Olá pessoal, novamente aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital. Esse é o segundo tutorial para a criação de memes educativos ou científicos. Então agora eu vou mostrar como usar a ferramenta Background Eraser para tratar o fundo do meu futuro meme. Então, eu vou clicar em Load Photo, e aqui está a captura de tela. Eu fiz de propósito uma captura, não baixei a imagem, porque eu quero mostrar como é que a gente trata o nosso futuro fundo do meme. Então, eu mexo nessas flechinhas, nessas setinhas aqui, para selecionar somente o que me interessa no fundo. Clico no botão Done, e eu vou fazer um movimento de pinça aqui para mostrar que como uma imagem de foto, stock photo, ela vem com algumas palavras. Eu posso eliminar isso, se eu quiser, depois no PixArt. Essa ferramenta, ela possui três opções. Ela possui o modo manual, ela possui o modo magic e ela possui o modo auto. A opção que está selecionada aqui é Extract. Mas, se eu me arrepender de remover alguma coisa, eu posso voltar ao anterior com a função Repair. Esse tutorial era só para mostrar como a gente reduz a imagem apenas a parte que nos interessa. No próximo tutorial, eu vou mostrar como usar as três ferramentas, manual, magic e auto. Então, para finalizar a edição dessa imagem, eu vou em Done. Eu vejo que minha imagem não ficou boa, porque ficou uma parte branca lá embaixo. Eu volto, eu volto, vou parar a edição e vou fazer um pouquinho mais a seta inferior. Vejam que sumiu a parte branca, não aparece mais. E aqui embaixo, essa opção Smooth, é para quando nós recortamos uma figura humana, um animal, um objeto, e ficam bordas de cor clara. Então, isso aqui eu consigo remover em uma boa parte das bordas claras. Estando satisfeito com a imagem, eu clico em Save. Save. E ele finaliza para mim a edição. Esse é o segundo tutorial, no próximo eu vou mostrar como usar as ferramentas disponíveis no aplicativo.